Depois que a mulherada descobriu a coisa, eu não tenho mais paz. Coisa de dia, coisa de noite, ontem eu coisinha no elevador. Eu adoro, né? A coisa. Só que eu não tô mais dando conta. Então agora eu ando revezando. Um dia eu coiso com a boa, outro dia eu coiso com a louca. Coisa boa. A coisa cresceu tanto que virou duas. Coisa louca e coisa boa. São dois novos planos com coisas do tipo Torpedo SMS, desconto em ligações, identificador de chamadas e muito mais. Informe-se. Coisa, a coisa pra juntar a galera. Coisa é da Telesp Celular.